Olá, amigos! O que tem pra ver? Esse aqui é o Chiquinho. Olá, tudo bem? E eu sou a Bete Ferreira e esse é o podcast do Beats Mag. O que tem pra ver? Vamos falar então hoje sobre a série julgulou-americano, baseado no filme dos anos 80, com o grande astro Richard Gere. Está se jogado, né? Não é? Maravilhoso. Que começou há pouco tempo e, por enquanto, o que você está achando? Eu estou adorando o seriado. Eu adorei a ideia dele ser revisto, né? Porque eu mesma não lembrava. A gente lembra da trilha, né? Sim, que maravilhoso. O que é aquilo né? Call Me com Blonde, Jorge Morolder. Meu Deus, muito bom, muito bom. Vejam o filme, pelo amor de Deus, revejam o filme. Sim, o filme dos anos 80. Que você tem a dica do Richard Gere, que foi o primeiro? Primeiro no frontal do cinema americano. Foi esse filme com o Richard Gere. Pois é. As pessoas têm uma coisa com o Richard Gere que, ah, aquele filme com a Julia Roberts, uma linda mulher. Uma linda mulher, sim. Mas o Richard Gere, ele surgiu antes? Antes, nossa. Pelo menos dez anos antes daquilo. Era um deus maravilhoso. E ele era maravilhoso. Até hoje, né? Natal e setenta e tantos anos, maravilhoso. Sim, sim, sim. E é um cara, o Richard Gere, ele é um cara muito legal. Ele é budista ainda hoje, será? Eu acho que sim. Sim, é um cara que tem lá as convicções políticas dele. Sim. Mas ele é muito elegante, né? Sim, sim. Eu acho ele elegante nas posturas dele. Também, também. É um cara que você... irrepreensível, né? Não tem o que dizer dele. Não, não tem. Eu acho ele muito, muito legal. Pois é. E a série, qual é a escolha do ator do John Berntal? Berntal. Berntal, é. Ó, é um ator que eu já tinha visto ele, assim, ele é do Walking Dead e eu nunca vi Ah, pois é. O Walking Dead, assim, inteiro. Eu vi um ou dois episódios e não conhecia muito e gostei muito dele. Ele tá muito bem no papel, eu acho. É. Eu acho, eu gosto dele. Eu gosto muito. E também tem a Gretchen Moll. Ah, a Gretchen Moll adoro. Gretchen Moll fez a Betty Page, a PNAP. A PNAP e Betty Page. Ela é uma rainha do cinema independente americano, a Gretchen Moll. E a gente tinha visto também que no filme tem o policial que quem faz na série é a Rosie O'Donnell. O'Donnell. O'Donnell, que é uma comediante maravilhosa já, de sucesso incrível. Sensacional. Eu gostei da presença dela ali, da uma modernidade. Ah, é. Deu, deu. E ela é assertiva, é até melhor do que o personagem. Aí a gente pode falar. É, eu ouvi umas críticas ruins da série e eu não... Eu não concordo. Eu até acho que é um pouquinho bagunçado no primeiro episódio. Porque é um filme tão icônico. Sim. E eu acho assim, quando você vê o filme e aí depois você vai pra série, que foi exatamente o que eu fiz. Eu tinha visto o filme, nem lembrava mais do filme. Sim, eu vi aquela época. Aí eu vi semana passada o filme e aí já na sequência já fui olhar a série. E eu... Não façam isso. Não façam isso. Vê o filme e esquece. Daqui uma semana você vai e vê a série. Sim, porque a série tá bem atualizada. Tem celular que na época não existia. Tá atualizada, claro. E o roteiro é diferente. Muda um pouco. Muda. São mais ou menos os mesmos personagens, mas as histórias são diferentes. Na série ele tá saindo da prisão. Da prisão depois de 15 anos, preso por conta de um assassinato que ele supostamente não lembrava que ocorreu. E na série ele tá do lado da vítima. Ele é preso, acorda do lado da vítima, ela tá ensanguentada e tal. A polícia entra e tal pra prendê-la e no filme ele já não é assim. Não, o filme é diferente. No filme ele... Não tem nenhuma cena ele com a pessoa que morreu. Pois é. Ele tem uma cena com ela numa outra ocasião e é diferente. E no filme ele supostamente não vai preso. O filme deixa meio assim, mas parece que ele não vai preso. E na série ele foi preso. Foi, ficou 15 anos. É uma loucura. Ele perdeu 15 anos da vida dele. E depois, enfim, vocês têm que assistir. Não posso dar muito spoiler. A gente dá aos pouquinhos. Ah, uma outra coisa assim que é diferente, que é legal de... Porque é bem Los Angeles, né? O filme e a série. Mas o American... O filme dos anos 80 é a Los Angeles daquela época. Daquela época, claro. Então era a Rodeo Drive, eram outros bairros. A rua lá que vai pra... A avenida que vai pra Malibu e tal. E nesse é Vênis. Vênis é onde mora ele. Vai morar o Júlio, fica andando lá com os... Muito bom. É a Los Angeles de hoje. De hoje, pois é. É bem legal. Isso. Vamos aguardar os próximos capítulos. E qual você acha mais bonito dos dois? Ah, gente, o Richard. É? Eu acho. Era uma beleza diferente. Porque esse ator, o John, ele tem um corpo todo definido. É. Perfeito. Pois é. Perfeito demais. É tão perfeito que é perfeito demais. É muito construído, né? Pois é, pois é. Mas então, e aí por uma curiosidade, que eu achei que ele é casado, você me disse, com uma... Lutadora de MMA. Então nada de gracinhas com o John Américas de Golonovo, não. Não. Pois é, e o Richard Gere, ele foi casado. A primeira esposa dele foi a top model, né? Não, a primeira esposa dele foi Silvia Martins, uma artista plástica brasileira. Ah, meu Deus. Linda, que depois casou com um milionário grego, armador de navio. Legal as coisas. Sim, sim, sim. Aí depois, a segunda... É que foi a Cindy Crawford. Foi Cindy Crawford. Que maravilha. É. Ele sempre pegou bem, né? É, é. Não, tem uma lista ali, uma lista de maravilhosas, interessantes também, mulheres interessantes. Legal. É. Mas o John é, assim, o garotão de hoje em dia. É, mas eu acho que agora ele vai deslanchar, assim, para o sucesso, para o estrelato. Eu acho, acho. Eu acho que essa série vai, ela vai pegar. Eu acho que ela, teve muita crítica, mas eu acho que ela melhorou muito no segundo episódio. No segundo episódio. No segundo episódio. Jorge tem música, tem música dele, James Blake. Eu fiquei passada vendo o filme antigo, com a trilha, porque tem a Blonde, mas é Blonde com o George e o George Mourourolder. Ah, tá. Então tem aquelas várias versões do Colmen e outras incidentais só de George Mourourolder. O primeiro episódio terminou com a música dela, né? Com a Blonde. Ah, eles fizeram vários emixes para a série. Para a série, né? Total, total. Eu sou Chiquinho Júnior e Sebasti Ferreira. Até o próximo podcast. O que tem para ver? O que tem para ver.